Bem amigos, chegou o momento e há algum tempo atrás eu gravei uma série de vídeos com meu amigo Marcelo Gonzaga, aquele canal de quinta categoria, o Eu Consumo Nerd, meu amigo cinéfilo Gonzaga, olha aí, cinéfilo Gonzaga. E lá nós falamos sobre os mais variados produtos que nós consumíamos nos anos 80, então falamos sobre filmes, seriados, brinquedos, novelas, programas e TV, enfim. E um dos programas mais divertidos com certeza foi o que nós falamos sobre os filmes safadinhos dos anos 80, sabe? Nós relembramos Porks, relembramos Férias do Barulho, Os Americanos Virgem, enfim. Ficou tão divertido que eu resolvi trazer pra cá, pro meu canal. Mas antes, um recadinho, você sabia que 75% das pessoas que assistem os meus vídeos estão assistindo aqui nesse canal sabendo disso? Então vamos mudar isso aí, gente. Vamos lá, vamos mudar. Se inscreve aqui no nosso canal, fora isso. Compartilha esse vídeo e deixa seu like pra que mais pessoas possam assistir a esse vídeo. Temos novidades aqui no canal, temos agora o clube de membros, olha aí. A partir de 3 reais, você ajuda o canal a se manter e ganha conteúdo exclusivo feito apenas pra você que é membro do canal. Então, já sabe, se torne membro. Apenas 3 reais, 3 reais. Ali vai comprar um café vinho, olha aí. Então é isso, filme Safadinhos dos anos 80. Bora lá. Eu vou tentar começar leve, com o filme que o meu irmão gravou. Olha só, a primeira transa de Jonathan. Lembra desse filme? Nossa, esse é clássico demais, cara. Clássico da adolescência. Eu vi muito esse filme, vi muito esse filme dos anos 80, cara. Muito, de verdade. Adoro esse filme. Mas ele não é tão safadinho, né? Ele não é tão safadinho. Não, assim, não. Caralho, não. Aparece um par de peles ali agressivo, porque a história do filme é o Jonathan, logicamente, que ele quer perder a virgindade. Todos nós queríamos na adolescência, João. Essa era a nossa busca, João. Esse era o nosso cálice sagrado, era perder a virgindade. E aí o Jonathan, pô, passa por várias situações ali, que ele vai pra... Ele foca na menina lourona, gostosona pra caramba. Tanto que ele foge, ele foge do quarto da garota, que o pai, né, tá chegando com a calça riada lá. Eu falo, maluquice do caralho, mas é muito divertido. Sim, muito divertido. Esses filmes que a gente vai citar aqui, todos são divertidos, né? E eu também concordo com vocês, o nosso foco nos anos 80, em que era adolescente, ele não perdi a virgindade. E a gente nem sabia o que era a virgindade. Perder a virgindade, hoje em dia é fácil perder a virgindade. Tem internet, tem moleque inflável, tem alguma coisa. Tem o Tinder, tem o Tinder. Tem o Tinder. E eu quero puxar um filme que tem um personagem, que se não vem com a gente, o personagem é o Peewee, lembra do Peewee? Olha aí, que é Peewee, cara, Peewee, era muito, viu, era um foda demais, cara. Eu tô com ilusão na nossa vida, com certeza. Eu me lembro que, cara, o Peewee, cara, era o filme que todo passava e a gente ia ver peitinho. Não, peitinhos e astéis cabeludos. Tem, inclusive tem, eu me lembro, a Kim Katral participa, que ela é a líder de torcida, ela uiva, ela uuuuuh, aí ela vai transar lá com o treinador e rapaz, olha que ela arranca a calça, rapaz, é um festival de cabelo ali, é um festival ali, que olha o de rana, ficaria feliz. A culpa cortou, mas em algumas oportunidades podemos ver aí o filme completo. Eu lembro que eu vi em VHS depois, rapaz, não sabe tanto pelo, né? A cena clássica ali era dos rapazes ali, eles estavam ali olhando a Arminha ali, tomando banho ali, né? Era um clássico, né? Ele sempre tinha um buraquinho ali, vendo a VHS tomar banho. Isso, e aí o Tony, ele pega o seu Bilal e coloca um buraquinho ali, né? E aí a Arminha fica assim, ah, caralho, não sei o que, até que chega a senhorita Malbrueca e agarra ele ali. E ela quer criticar o aluno safado pelo membro. Isso, pelo membro depois. Mas nós temos que citar aqui um clássico do SBT, não Marcelo? Que é, hoje, o americano virgem, Marcelo, o filme mais triste, mais triste que Bambi, mais triste que Dumbo, o mais triste de todos os tempos. Mas tem peitinhos, tem peitinhos, Bambi não tem peitinhos, Bambi não tem peitinhos, mas aqui tem, não? Fala da história, Marcelo. Basicamente, aquela mesma história, o grupo de adolescentes querendo transar, porque, mais uma vez, o foco dos adolescentes dos anos 80 era transar, certo? Tem a cena da prostituta lá, que o moleque virgem. Velha, velha, prostituta velha. Uma prostituta que ela estava no ramo há muito tempo, com certeza. Sim, aí eles transam e saem tossindo, e faz... É, claro, lógico. Não foi muito bom pra eles, mas ele tem muito bom. Já transou com prostituta velha, Marcelo? Não, nunca transei com prostitutas. Não é tão bom, não é tão bom. Vocês são de sacanagem! Vocês me imaginam que não. Mas esses filmes traziam uma coisa didática também, importante. E lá vamos virar. Porque, praticamente, todo mundo tinha muito pentelho. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Essa não é verdade. Muito, muito. Muito pentelho. E aí... Todo mundo seguia a cartilha Cláudio Hanna. Exatamente. Aliás, eu vou dizer mais, Marcelo. Desculpa, me interromper, eu vou dizer mais. A Cláudio Hanna erroneamente ficou marcada como a garota dos pentelhos, mas todo mundo usava. É verdade, é verdade. Todo mundo usava. Então tem que parar com esse mito da Cláudio Hanna. Mas aí, esse filme, como um filme didático, que ele ensina pra gente, é como você combater o chato, né? Porque nós sabemos que hoje, cientificamente comprovado, que se mata afogado. Sim. Bem, eu não tenho aquele chato, não tenho nem aquele chato. Eu também nunca tinha. Mas eu quero dizer que o último americano virgem, cara, ele é um remake. É um remake? Sim, é um filme raelense. Israel fez muito sucesso. Inclusive, o primeiro, o Lemon Pepper, é o filme do maior bilhete de Israel até hoje. Qual o nome desse filme? Um rabino do barulho. Eu acho que é. É um filme da Canon, inclusive. A Canon fez o filme. Isso tá de sacanagem. É sério, a Canon já teve live no canal lá no Caldeirão. Sim. E aí é interessante, mas esse filme é legal. A gente tem os peitinhos, tem o penteio, tem chato, enfim. Mas tem uma história de amor também que o americano lá, o cara, ele se apaixona pela menina. A menina gosta do valentão da escola, né? Como sempre. Esse foi o nosso drama, João, da adolescência. Exato. Eu passei por isso também. E aí ela engravida do cara. E aí ele vai lá, ajuda ela, fica do lado dela. Ele entra na... Friendzone. Na friendzone, ele entra lá. E ele fica achando que no final ela vai ficar com ele, porque ele fica do lado dela. Aí ela vai, dá spoiler, ela vai abortar a criança, ele ajuda ela. Junta o dinheiro pra ela ajudar a abortar, porque o cara abandonou ela, o atleta abandonou ela. Ele ajuda ela em tudo. Fica do lado dela em tudo. A última cena do filme, ele chega numa festa, ele vai encontrar com ela na festa. Ele leva um buquê de flores, lembra? Um buquê de flores. Sim, claro. E cara, a hora que ele chega na festa, cadê a fulana? Ei, me acha. Cadê ela? Ah, tá lá no quarto. E a hora que ele abre a porta, meus amigos, filha de cara com ela, abraçada com o atleta de novo. Esse final é uma porrada, porque a cara que ela faz, olhando pra ele assim, tipo, ah, sinto muito, eu gosto. Só pela cara dela. Você é um nerd, seu otário, eu não fico um nerd. Você é um bosta. E a cara que ele faz, que eu dei, cara, eu tive muita fachada quando era moleque. Eu gostei de muitas coisas que não gostavam de mim, mas chava. Muitas. Muitas. Não lembra de outro filme, outros filmes assim? Tinha muitos filmes. Claro, tem a Férias do Barulho, com o Johnny Depp também, 85 esse filme. Eles vão pro resort, um hotel, lembra? Então, entramos nos chamados filmes do SBT, que mudavam de nome a cada semana. Mas eles iam pro resort mesmo. Hotel, um resort, um hotel. E lá, o Johnny Depp era o... O Johnny Depp, ele faz sucesso com a hora do Pesadelo, depois ele faz o filme. Era o galãzinho. E aí, ele e o amigo dele, não lembro o nome dele. Henrique, era o nome dele, Henrique. É, Henrique. Henrique, exato. Ele e o Henrique. E aí, cara, várias confusões, com certeza, várias confusões nesse hotel. Mulheres peladas. Eu lembro que uma véia lá, uma véia que ia dar pro Johnny Depp. Cara, isso que era muito engraçado. E aí, claro, Johnny Depp se apaixona por uma moça, né? Claro. Aí tem as desventuras, né? A gente apaixona por uma moça e tal. Cara, bom tempo. Pera aí o barulho. Esse filme, particularmente, tem muitos peitos. Muitos peitos. Muitos peitos. Porque essas coberturas safadinhas, elas são marcadas por um peito. Muitos peitos. Muitos peitos. Toda mulher, tudo tem papilés. Era muito bom esse tempo. Eu tentei que rever, não sei se é bom. Ah, é bom, com certeza. Tu sabe, João, essas redações de escola? Tá bem. Eu lembro que eu fiz duas, baseadas no SBT. Porque eu fui uma criança criada pelo SBT. A primeira que eu fiz, influenciada ali no Silvio Santos, lá no último programa dele, era o... Isso é incrível. Show de calouros. Show de calouros. Show de calouros. Isso, era no final. E aí tinha uma história lá de um cara, que era o Jack, que perdeu a pena atacada pelo tubarão. Aí eu fiquei tão impactado que eu fiz uma redação do Jack, que foi atacada pelo tubarão. E aí eu vi, criança, vi esse filme. Galpou a minha redação na segunda-feira. Sobre essa porra, esse filme. Sério, meu? Nossa, mas... Juro? Tô falando sério? Esse filme me impactou, João. Me impactou. Ah, me deu ideia. Tirei nota 10. É mesmo? Tirei o que? Tinha a peito da minha cara. Não, logicamente eu tive que cortar os peitos da minha redação aqui, minha professora. Que era bem gostosa, inclusive, né? Aí tive que cortar. Ai, ai, né? Mas então, mas diferente da porna chanchada que a gente via, que já tinha um objetivo e trínsico ali, que era você se masturbar loucamente. Esses, esses, essas comédias engraçadinhas, não é que você não se masturbasse, mas te levaram uma reflexão, por incrível que pareça. Né? Tinha ali a menininha da escola e tudo, você escrevia a cartinha e tudo, botava na mochila, eu fiz muito isso, cara. É foda. Quer lembrar comigo, sim ou não? É, nossa. É muito isso. Pois é. É, cara. Fique triste agora, que me lembraram, pode ser que eu não pegava ninguém, Marcelo? Nunca peguei ninguém na adolescente, que é verdade. Eu também não. Mas vamos encerrar por aqui, não é não? É, ficou um clima meio pesado agora aqui. Ficou um clima meio pesado aqui agora. Ficou realmente um clima pesadão, é um cristão, eu tô tomando o cu. Obrigado, Marcelo, pela parceria, estamos juntos aí sempre. É isso, João. E você aí, deixa o seu like aí, comenta aqui o que você lembra, inscreva-se nos dois canais, beleza, galera? Vamos ficar por aqui e lembre-se sempre, o NERM hoje é o milionário de amanhã. Fica longa e próspera e quer força a continuar com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Falou, galera. Até mais.